E aí a galera reis na área seja bem-vindo a mais um vídeo como isso é mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo abrindo pacote apesar que já tá aberto que eu abri porque esse veio do ML veio do Mercado Livre né do ML de autópsia não ML Mercado Livre galera então eu já abri porque porque se tivesse zoado e ter que devolver é verdade Não tem um prazo Então a gente abre daquela conferida a não sei que eu consigo fazer o vídeo na hora como eu não consegui fazer o vídeo na hora já tem duas semanas que eu já recebi esse pacote então vou abrir para mostrar para vocês o que que é é um negocinho top acho que não sei se os marmões aí vai os cara vai gostar né fala marmões os cara mas uma coisa que pode ser para mulher mas acho que é um bagulho da hora mano para você deixar a casa bonita assim decorada tal então não tem essa de feminidade não o bagulho é padrão é unissex um boiola então é uma parada que eu queria comprar faz tempo porque eu sou de rotina ou deixa um bang no lugar tem que ficar naquele lugar se for naquele lugar não tiver mano eu já já sai procurando tudo em qualquer lugar porque se por exemplo a chave é carteira chave da moto eu deixo num canto se eu for naquele canto não tiver lá não sei onde está porque eu sou de rotina eu deixo lá então já já vou lá quando eu vou sair eu já vou lá atrás é carteira não apegado deixo num canto se eu deixar em outro já não sei uma vez eu deixei a chave da moto esqueci no bolso da jaqueta quem disse que eu achei a chave procurei 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 nada aí fui lembrar todo o trajeto que eu tinha feito fui ver tava na bolsa da jaqueta então vamos lá sem enrolação vou mostrar para vocês a o pacote o bichão já tá aqui ó no esquema eu já abri né como eu falei porque senão ia a tinha que conferir mano tá notinha tá não tirar nota não o importante é que vem dentro ó tá aqui tá vai lá então pessoal ai ó um porta-chave mano porta-chave bem chavoso só que a um desembalei ou só olhei por cima assim ó ai que legal a veio um dois negocinho eu vou deixa eu tentar segurar a câmera aqui no esquema se eu conseguir segurar aí vocês conseguem ver junto comigo vamos ver para segurar com a perna uma gambiarra para conseguir gravar acho que vai dar certo aí beleza se eu conseguir ficar parado aqui dá para vocês verem cariocas atacado e varilho brinde ai que legal chaveirinho de madeira eu sei que era dois mas é um só tá colado tá ligado aí dá tipo aquele aquela sombra né é legal chaveirinho amarelinho então branco e madeira é tudo de madeira na verdade aí tem um fundinho preto legal gostei vamos deixar aqui esse chaveirinho agora vamos aqui no bicho ó é um porta-chave de madeira também pega para lá caixinha aqui ó para vocês verem agora a frase é que achei da hora ó ao entrar Deus te abençoe ao sair Deus te acompanhe nossa é um porta-chave galera ó deixa aqui para fazer melhor ó um dois três um dois três quatro cinco cinco chaves em agora não perde em porque meu chave é bom deixar num cantinho que você não vai mexer aqui eu vou colocar lá na garagem vou ver um lugarzinho ainda para colocar eu vou continuar esse vídeo com vocês eu vou aqui eu acho que é para colocar papel vou abrir aqui junto com vocês para ver o que é e aqui não vai dar certo fazer esse esquema aqui para gente já abrir o pacote mano vamos ver que eu não abri aquele dia esqueci na correria meu só vi assim vi se estava inteiro não tinha nada quebrado mas tiver também já era porque ó eu não abri o pacote e aí 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 e agora as perguntas tipo onde eu comprei uns baratinhos que eu faço o vídeo vou deixar no link vou começar a deixar no link na descrição beleza é é vai ficar lá para poder ver até quando o vendedor deixar né que às vezes eles tiram né cheio de papelão mas vou deixar na descrição o link que eu comprei beleza vocês vão conseguir ver valor essas coisas é chato ficar falando valor aqui né mas lá vocês acessando o link direto aí vocês vão conseguir ver valor lá mas não foi caro não legalzinho eu achei legal design e tal tem vários no mercado ali tem vários vários mesmo caraca estou tentando achar ponta não estou achando esses plásticos que eles grudam muito né cortar né amor cortar rasga logo o bagulho esse plástico transparente mas está bem embalado gostei aqui ó aqui ele é de ferrinho bem bonitinho parece que estava solto mas não olha aí ele fica girando madeirinha né que eu acho que é MDF sei lá aqui é bem um acabamentinho que é legal ó aqui ele é grampeado né 3 grampos mas aqui é que é da hora ó de ferrinho e tal esse aqui o design tipo bem bem acabado mesmo ó vou mostrar aqui para vocês do lado é um trampo de feita de madeirinha colado né mas bonitinho ó bem acabadinho mesmo aqui ó e aqui ó esse campo aqui certeza que é para colocar cartas sabe correspondências aí vem aqui o papelzinho que ele deixou dobrado cariocas atacado e varejo caraca será que o bagulho veio do rio mas eu comprei de são paulo mas eu comprei de são paulo mano equipe da empresa carioca artesanato é pelo que parece aqui é do rio ó tem um cristo ó eu acho que a pessoa compra de lá e vende são paulo porque eu comprei de são paulo não comprei do rio pelo que eu tô lembrado esperamos que faça um negócio novamente no futuro próximo somos fabricantes fornecemos nossos produtos para todo o brasil com o melhor preço do mercado para mais informações consult aí tem um atos aqui tem um e-mail precisamente equipe empresa carioca artesanato legal lá do rio parado e é uma parada bem legal mesmo galera ó pra vocês verem é que vai estar ao contrário né por conta do vídeo bem legal mesmo bem acabado tudo em madeira ó tanto o chaveiro quanto os negocinhos é topper é isso aí aqui deixa eu ver estou curioso para ver se veio do rio mesmo pelo que eu me lembro eu comprei de são paulo eu vou ter que ver na nota depois mas não vou tirar isso aqui agora não vamos ver vou tirar agora vai a rua são francisco ah são jose dos campos não é nem de são paulo é de são jose não sei que era do rio mas a parada do rio a pessoa deve né pegar de alguém de lá pra poder revender né por aqui então é isso aí galerinha mostrando pra vocês aí minha obra aí de arte minha obra não né eu comprei né mas vai ficar legal na parede chaveiro chaveiro personalizado vai ficar topper agora ninguém perde chave dá pra deixar a chave lá no cantinho legalzinho aí quando for pegar só pegar e sair depois colocar lá de volta essa frase eu achei bem legal vou ler pra vocês de novo ao entrar deixa abençoe ao sair Deus te acompanhe então é isso aí galera completando a frase Deus acompanha vocês aí curta o videozão deixa o like se inscreve no canal pra fortalecer tô trazendo vídeo tentando trazer vídeo todos os dias galera então tamo junto quando esse canal de Jesus aqui for 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 monetizado eu vou meu tentar fazer o máximo aí pra ajudar tipo quem me ajudou quem tá me ajudando no canal tem uns parceirinhos aí que me ajuda pra canabá assiste deixa comentário eu compartilha com a galera eu não gosto de ficar pedindo tá ligado mas tipo se o pessoal faz é de coração agradeço meu eu quero tipo poder retribuir essa galera que tá me ajudando com o canal de início agora a gente sabe enquanto tá começando é difícil pra cá não mas isso aí vai dar certo né bem Deus foco vamos trabalhar bastante trazer bastante conteúdo aí diferenciado pro canal e é isso daí quando for monetizado mano eu vou ajudar a galera vou ajudar quem tá me ajudando e vou ajudar quem precisa então e Deus abençoe que o nosso canal seja monetizado tamo junto até o próximo vídeo